Fala galera, vocês viram o fato relevante da Via Varejo na última quinta-feira mostrando resultado no terceiro trimestre de 2019 com um prejuízo de 383 milhões de reais? Eu sou o Dr. Pimenta, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, já deixa seu like, clica aqui, ative o sininho, ative as notificações para você receber os meus conteúdos sempre em primeira mão. Beleza? E não se esqueça também, na descrição aqui no vídeo, tem o meu canal do Telegram. Então, clica aqui que eu te espero lá. Bora falar então da Via Varejo, galera. Sabe o que eu acho interessante? A galera fica um pouco afobada, né? A galera, quando vê um fato desse daí, já pensa que no outro dia as ações irão derreter. Para quem opera derivativo aí, eu vi gente que achando que deu sorte porque comprou um derivativo de put, né? Que é quando a ação cai, o derivativo de put, que é a parte de venda, ele sobe. O que que acontece? Comprou derivativo de put aí, de VIVAR 3, e aí a VIVAR 3, ela não caiu, ela subiu. E sendo assim, a pessoa tomou na cabeça, né? Por que, galera? A galera tem que estudar um pouquinho também de gráficos para ver suporte, para ver resistência. E também não é só isso, tá? Tem muita gente que por mais que aconteça fatos relevantes aí, digamos assim, maiores, fatos que realmente podem mexer com a economia da empresa, tem muita gente também que acredita na empresa. Eu falo para você, para você que tem papéis da VIVAR 3 aí, da Via Varejo, por que que você sairia do papel? Olha que coisa interessante, apresentaram um rombo no terceiro trimestre de 2019, porém, as ações subiram. Então, tinha muita gente ainda acreditando na empresa. Então, galera, você tem que fazer tudo isso quando você vai comprar uma empresa, quando você vai comprar um papel. Você tem que ver a parte fundamental da empresa, né? Você tem que ver o porquê que você está entrando naquela empresa. O que que acontece que você está lá dentro, que você adquire aquele papel. Então, não basta só praticamente você comprar o papel achando que vai ter lucro. Você tem que saber por que que você está virando sócio daquela empresa. Você é um sócio acionista daquela empresa ali. Então, é isso que você tem que saber e não ficar preocupado devido a alguns fatos relevantes que acontecem. Primeiro, deixa abrir o mercado, deixa sair do leilão, deixa abrir o pregão. Aí sim, você deduz o que você vai fazer com o papel. Mas não entre nessa loucura de que vai cair ou vai subir. E deixa o mercado abrir. Acompanhe o que está acontecendo no mercado, que foi o caso aí da Via Varejo, né? Para muitos até uma surpresa, né? Mas se você for ver bem, tem uma força compradora muito grande em Via Varejo. Porque tem muita gente também apostando que Via Varejo é a nova Magalu do mercado. Tem muita gente falando que é Via Varejo. Tem muita gente falando que é Centauro. Então, o pessoal fica, digamos, aí em cima do muro com essas informações. Mas, galera, tem que acreditar na empresa que você compra, tá? Agora eu falo no geral aqui. Não só simplesmente na Via Varejo, tá? Se você compra um papel numa determinada empresa, é porque você acredita nela. Não são fatos relevantes assim, que talvez vai derrubar o papel. Igual aconteceu com o petróleo aí. Um adendo bem rapidinho para vocês aqui. O petróleo, você viu o crude oil e o Brent oil no mundo inteiro subindo. As bolsas do mundo inteiro operando no verde. O petróleo estava lindo, lindo, lindo. O que aconteceu? Chegou na sexta-feira. O BNDES soltou uma boa parte, se não tudo aí, não cheguei a ir a fundo, né? Dos papéis que eles tinham na Petrobras. Aí o que acontece? Aí o efeito manada está causado. A galera vai vendendo, muita gente vendendo, vendendo. O papel caiu. E olha só, o cenário estava muito positivo para o petróleo e o papel caiu. Já ao contrário da Via Varejo, o cenário estava bem complexo e o papel subiu. Então, galera, estuda um pouco mais a empresa e acredite na empresa que você está comprando, no papel que você está comprando aí na sua carteira, tá? Depois você assemelha fatos relevantes aí, mas não tem que ficar preocupado, porque talvez o fato relevante, se acontecer, possa ser que ele tenha, assim, uma força esplêndida, um impacto mais forte, assim, de imediato. Mas se a empresa tiver ótimos fundamentos, não tem porquê ela não ter uma retomada de alta novamente, beleza? E conta aqui para mim nos comentários, você está posicionado aí na Via Varejo? Você achou que foi algo extraordinário que aconteceu aí com a Via Varejo? Ao invés de ela descer, ela ter dado esse estouro para cima aí na sexta-feira? Fala para mim aqui, como que está o seu PM lá? Você acredita na Via Varejo? Você acredita que a Via Varejo é realmente a nova magalu do mercado aí? Escreve para mim aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Eu torço muito pelo sucesso de vocês. E bora lá ganhar dinheiro com a Bolsa de Valores, galera. Sucesso aí. E curta, compartilhe, hein? Favorite muito. Todas as nossas redes sociais. Valeu!